A Mensagem O Amor Verdadeiro Que Cristo Jesus mostrou por você Que triste amargura Foi enviada pelas mãos divinas Pagando um preço, cumprindo uma sina Ali no Calvário sem nada dizer Jesus, seu amor real fez-me renascer Mudou minha vida, o meu viver Não sofro tanto como sofriria E todo o meu sofrimento chegou ao fim Porque eu sinto esse amor em mim Por isso eu canto com alegria Música Sei que fui o culpado do seu sofrimento Por não entender a magnitude deste seu amor E nem dar sua vida para resgatar-me do mundo perdido Onde sempre andava tão desiludido Em busca de paz a procura de abrigo Jesus, seu amor real fez-me renascer Mudou minha vida, o meu viver Não sofro tanto como sofriria E todo o meu sofrimento chegou ao fim Porque eu sinto esse amor em mim E por isso eu canto com alegria E por isso eu canto com alegria Jesus, seu amor real fez-me renascer Mudou minha vida, o meu viver Não sofro tanto como sofriria E todo o meu sofrimento chegou ao fim Porque eu sinto esse amor em mim E por isso eu canto com alegria Música 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 Música